Nós somos do grupo Toque de Malícia, tocando mais cedo hoje no mercado, bombou. Não, se for o pessoal que tocou a tarde lá no mercado é fera. Fera, eu tava lá, eu tava lá. Tá tarde no mercado. É, fera. Fera, pagode de qualidade, trouxemos pra região. E ser cruzeirense. Cruzeirense, claro, chamei o guerreiro lá lá em cima do palco. Claro, tem que honrar, o vocalista é atleticano, mas eu não. Honrei a galera do Cruzeirão lá. Meu, tem um defeito é reclamar dessa cidade, pô. As mulheres daqui nem trocam ideia não, véi. As mulheres daqui é muito saída, véi. A gente vai chamar Oi, tal, tchau, sumiu. As mulheres daqui não trocam ideia não, mano. É osso. E a gente espera tá aqui no ano que vem de novo pra tocar em cima do trio. Pra quebrar, porque a galera gostou, foi aprovado. Tomara que a gente esteja em cima do trio, arrebentando. Mas eu quero ver, véi. Essas mulheres esquivam, pô. O cara é da Bama, conversa demais. Esse aqui é o Thiago Nunes, da Rádio na Balada. Fala, Thiago Nunes. Valeu, parceiro, pela oportunidade. Queria dar boa noite à galera que tá ligadinha aí. Ligadinha no quê? Ligadinha na TV Bocão, parceiro. Ele conhece a TV Bocão, ele conhece a TV Bocão. Bacana, bacana, bacana. Cê conhece o ali, ó. Ah, leleque, 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 leleque. Fechou, fechou, parceiro.